Salve, salve família massa, dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita, mais um vídeozão pra vocês Como vocês viram aí rapaziada, no vídeo passado, tá ligado, me trollaram né, fizeram uma zoeira comigo E eu vou descobrir quem foi, tá ligado O trampo não para, eu me ferrei pra não ir com essa moto com o pneu furado, mano, foi um trampo da porra Olha aqui ó, encostei aqui agora em Glauber Motos, e aí Glauber, como é que tá meu parceiro? A atividade tá em alta ou tá em baixo? A atividade tá em alta, você bota o projeto aqui, metendo o pneu novo aqui lá pra dar um borrachinho na roda e viandeira Pelo amor de Deus, não sei como é que vai ser, mas vai ser que vai rolar Ó, o pneu da frente já era, esqueçam tudo Mas esse pneu tava novinho, boy, ó pra aí Olha aí ó, a operação que eu hackei, Iago Ele tava novinho quando eu comprei, hein, pô, há dois anos atrás Vai rodando aqui pra tu ver, ó Aqui ó, aqui, ó o bagulho que fizeram, ó Pera aí, pera aí, pera aí Tampar a roda, pera aí, vim tampar Vim tampar, vim tampar, vim tampar, vim tampar aí Agora vai ficar zero Agora vai ficar zero o pneu, boy Vai agora, vamos aí, pô Vai chegar, tá ligado, cara Vai ficar mais um pouquinho Vai dar de um litro e tinta ali pra aumentar ali a grossura aqui do negócio Agora vai ficar zero o pneu de novo, pô Aí ficou aí, ó Não é certinho não, mas tá chegando perto Brinca demais esses caras, me volta aí Agora, pô, ficou zero caído o pneu Já pode ir pro Estados Unidos com eles Já pode agora, pô Passa até na vistoria do Detran, não Agora sai da original aí, ó É recuperação total Como vocês viram, rapaziada Curaram o meu pneu e arrancaram o adesivo da minha roda Demorou Vai ter volta, viu Olha o Iago aí Dá-lhe, Iago, meu comparsa E aí, Iago só pode ter um Não pode ter dois Iago na quebrada, não Demorou? Mas tem o mais bonito Eita, pô Tirou, tirou Meteu, louco Dá-lhe, Tuluá, meu parceiro Mostra aí, meu parceiro A novidade Olha lá, rapaziada Uma cena parabólica 37 canais Sky HD Redepinition Só faltava Wi-Fi, boy Tá ligado? Wi-Fi nem pra mim Fala aí, carrapato E aí, carrapato Eu vou perguntar pra você logo Você, safado Você tem alguma coisa a ver com isso aí? Você tem alguma coisa a ver com isso aí? Diga logo, viu Se tiver, fale logo É o que, meu irmão? Só tirou o adesivo desse lado Só tirou o adesivo desse lado? É, eu quero saber que você tá envolvido nessa treta aí Pra você ver E aí, major Como é que tá, meu parceiro? Ontem, carrapato Tava fazendo o que ontem? O dia todo Oi? Tava em casa, né? Tem certeza? Então não foi ele, não Porque se ele disseram assim Ele tava na rua Podia ter sido ele, viu Sua sorte, viu Vou ficar de boa com você, viu Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou interrogar esse safado aqui agora, tá ligado? Já liguei pro Japa Liguei pra galera aí Que vocês acham que Mano, eu quero que vocês comentem aí Quem você acha que fez essa atiração Com a minha ronda, tá ligado? Eu vou pegar um turumba aí Na moral, o bagulho vai ficar pequeno Eu vou interrogar eles E hoje a gente vai descobrir Quem foi que fez isso, beleza? Então vai acompanhando aí Daqui a pouco a gente volta Quando voltar agora Já vai ser na interrogação Olha lá, vamos trocar o pneu Cadê o pneu, meu parceiro? Olha aqui o pneu aqui, ó Agora vem como o pneu? Se liga Segura aqui, carrapato Meu parceiro, seu Olha lá Eita porra Olha lá, meu parceiro Esse aqui Agora eu quero ver O bagulho vai dizer Que o pneu tava ruim Tava ruim Mas agora não tá mais nada Pneu novo, zero Zero que água Olha aí, ó Agora dá pra rodar Mãos, quatro meses Beleza? Simbora que o trampo não para Não está lá de dedo Esse pneu vai ser trocado Vem-se Rapaziada, meus meninos Começaram a chegar aqui, tá ligado? E eu vou interrogar eles um por um E eu queria que vocês me ajudasse, mano A decidir qual Quem é que tá mentindo, tá ligado? Eu sei que quem foi que fez isso Não vai dizer que foi ele que fez Muito difícil Então vocês vão ter que me ajudar A descobrir quem é que tá mentindo Pelos sinais que eles vão dar aí, mano E vocês comentam aí Quem você acha que foi, beleza? O primeiro que chegou aqui Já foi Tom Miller Eu vou pegar ele agora Olha, Carrapato Vou perguntar de novo Não tem nada a ver não Você não, né? Ah, foi beleza Estava em casa, né? Foi pra sério Então Carrapato já tá eliminado, né? Vou pegar seu Tom Miller agora Vou trocar uma ideia com ele aqui agora Vamos ver qual que é Peraí que eu já volto Pau safado aqui, ó E aí, Tom? Como é que você tá? Tô bem, meu Tá bem, né? Muito bem Eu quero saber de uma coisa Ontem eu deixei minha moto no Lava Jato Certo Quando eu voltei Minha moto tava com o adesivo todo arrombado E ainda rasgaram o meu pneu da frente Poxa, eu tô sabendo Foi você, seu safado Não sabendo nada não, mano Foi você, mano Eu sou o inocente dessa história O inocente não Que você falou que ia me trollar Viu? Mas não é Não vai ser agora Rapaz Eu não sei Com o que foi que aconteceu O que foi? Vem cá, vê Rasgaram o pneu da frente aqui, ó Cadê? É porque Glauber levou ali o pneu Senão tu ia ver Cadê? Que cor era a minha moto? A tua moto era aquele roxo, né? É E aí, ela tá que cor agora? Certo, mano Pois é, meu parceiro Arrancaram tudo Ainda deixaram cheio de cola aqui Os negócios tudo arrombado É porque eu já levei ela no Lava Jato Pra lavar Tu sabe, meu irmão Que foi tu que fez isso, mano? Pô, tá doido Peraí, olha Eu não fiz fazer um trollagem Eu nem fiz um trollagem desse jeito, não Eu tô achando que foi você Porque você mora lá Bem pertinho do Jato E eu fui na casa da minha avó Um minuto que eu fui na casa da minha avó Meia horinha quando eu voltei Tava a desgraça feita lá Eu sou o inocente dessa história, meu parceiro E aí, Tom Tu tá com a carinha De que tu tá aprontando, viu? Eu tô com a carinha de que tu tá aprontando, rapaziada Mano Tu acha que foi eu? Vocês sabem quem foi? Como é que você já tá julgando, ó? Não é, foda? Tom, tu brinca demais, viu? Olha, eu vou logo dizendo uma coisa pra você, viu? E se não foi eu, e aí? Se foi você que mexeu na minha Hornet Se não foi ele, então foi o Gasparzinho Foi Gasparzinho, né? Você tá lascado se foi você, parceiro Não, não foi eu Porque eu vou pegar sua XJ Vou pegar seu Audi Vou pegar sua moto É, meu parceiro Não foi eu, não Mano, fala aqui Agora Tenta convencer a galera aqui que não foi tu Rapaziada, é o seguinte Eu não tô sabendo de nada Sou inocente Porque eu tava passando aqui E algo chegou pra mim Vem aqui que eu preciso falar contigo Mas, mano Eu não tava nem sabendo esse bagulho Dessa história, dessa moto aí, pô Eu tô por fora dessa história Tom, mano Tom Você tava fazendo o que ontem? Não fui eu Ontem, final de tarde Você tava onde? Rapaziada, eu tava doente, pô E aí? Certo, doente, mas aonde? Você tava em casa Tem certeza? Lá no bairro lá Tem como provar que você tava em casa? Tem Rapaz Tem como provar que eu tava em casa Rapaz, Tom Eu provo Olha, Tom Eu vou fazer o seguinte Nos stories Você tá dizendo que não foi você, né? Aham Eu vou deixar pra galera decidir Ele sabe quem foi ele, safado É, Vitinho Traz esse pneu aí, meu parceiro Pra mostrar ele Aqui, ó Cadê, cadê? O furo, cadê o furo? Cadê? Eu tô vendo ele careca aqui Careca não, meu filho Você tá vindo coisa Não foi aqui não Vai rolando mais, meu parceiro Tá careca não, meu parceiro? Olha aqui, ó Metei a faca Olha aqui a faca Tá, porra? Foi um cupim, pô É Foi você não, então Não foi? Rapaziada Comentem aí Se você acha que foi Tom Comenta Eu quero ver, viu? Só porque eu já faço Vai me estralar de contigo, né? Não Não foi você não, né? Então beleza Quem eu descobri que foi também Tá lascado Vamos pro próximo Esse sazinha que não foi Então vamos pro próximo Foi você não, né? Não, juro Rapaz, é melhor assumir Dizer fui eu Não fui eu Vocês vão ver no final aí No final você vai descobrir quem é Foi tá bom Então vamos embora Vai acompanhando aí, rapaziada Marcha no trampo Daqui a pouco a gente volta Opa Olha quem chegou aqui, ó Ei, meu parceiro Chega aí Vocês dois logo Pra gente resolver uma treta Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 né? Ha, 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 ha Tá muito engraçadinho Ha, 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 ha Se voltou Desça logo aí Pra gente resolver uma treta E aí, meu nego Tudo bom, né? Como é que você tá? Eu quero saber Por que você está sorrindo É por que você E aí, Henrique? Tu tá sorrindo por que, parceiro? Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor, cara Me recuperei bem esse dia Parceiro É o seguinte Eu quero saber Encosta aqui vocês dois aqui Encosta aqui, encosta aqui Peraí, Galeguinho Peraí, Galeguinho Deixa eu resolver uma treta aqui com os caras É assim ou assim? O que é que vocês estavam fazendo ontem à tarde? Tá, mas assim no local Ou a gente vai pra saber? Opa, não abaste, não O que é que vocês estavam fazendo ontem à tarde? Vocês dois Ontem Sem gaquechar Água fria? Água fria? Água fria não é? Água fria? É no shopping Ei, olha pra mim Você tava em água fria Não ia rarra comigo não, cara Nem, mano Foi que hora? Foi que hora? Veja só É o seguinte Eu não tô entendendo É o seguinte Eu soube, tá ligado? Que arrancaram o adesivo da moto Vê que negócio Que negócio Ah, olha, olha só Pagando de louco, né? Tá voltando Outra coisa Arrancaram o adesivo da moto Rasgaram o meu pneu dianteiro Tá porra? Tá porra? Foi eu não Eu juro por Deus, velho Foi eu não? Eu juro Rasgaram o pneu dianteiro Eu botei um pneu novo, parceiro Que não tinha como andar desse Daquele jeito, não Bom, tu tava devendo alguma coisa a alguém? Parceiro, não tava devendo, não Mas pra... Pra estrolar A gente não precisa Tava devendo, não Entendeu? Olha Arrancaram aqui, ó Lá em Lipe Jato Deixei a moto pra lavar Fui na casa da minha avó Quando eu voltei Tava assim Água fria ali Por isso que quando você falou Água fria Eu disse Epa Olha Olha Já peguei seu Tom Miller Falei com ele Ele jurou que não foi ele Então eu vou jurar também Ele jurou que não foi eu Pô, meu irmão Olha pra aí, meu irmão Que cara, meu irmão Mano Você tem certeza que não foi você, né Mano, tem câmera lá em Lipe, não? Tem câmera Mas não tava pegando aquela Bosta Né, lasca, meu irmão Ó, quem fez isso? Tão desligou o cabo Né, lasca, ó Arranhou aqui minha moto Olha, pode ver, ó A pintura já era Quebrou o verniz Sacanagem Arrancar Meu irmão Você tá risonho demais, parceiro Foi engraçado a situação Henrique Você tá sabendo de alguma coisa? Eu tô sabendo de nada Fala a verdade, Henrique Eu tô sabendo de nada Mano, comenta aí, rapaziada Vocês acham que eu vou fazer isso Pelo amor de Deus, né? E arrancar o desílio da moto dos outros Pra rasgar o pneu A não ser que você não esteja vendo alguma coisa Meu amigo De você eu só duvido Tocar fogo na moto, parceiro O resto Mostrar onde eu tava ontem Mostrar onde eu tava ontem Diga logo O que você tá dando as roxas aqui? Oxê, Henrique Ei, pega aqui Pega aqui Ei Ei, vem cá agora, Henrique Venha cá agora O que é que isso tava fazendo no seu bolso? Minha filha, meu irmão Henrique, meu irmão Ei, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Ei, mano, vamos analisar Ei, cara O que é que isso tava fazendo? É do lado da roupa da minha filha, mano Eu adesivei ontem O cara foi lá em casa Ei, rapaziada Eu tenho esses caras Não tá me cheirando bem, mano Olha, eu vou dar só um recado Se foi um de vocês dois Se prepare Porque eu vou voltar Cheio de ódio no coração Eu juro, eu juro Jamais eu Mano, ia estourar o pneu Na tua moto, eu ia ver Vem que tava precisando Sim Mas não foi Você tava dizendo direto no grupo Pra eu trocar o pneu Troca o pneu Claro, vai lixar Agora eu botei outro Pronto, agora tá zero Então quem fez outro lado Parabéns Fez uma ajuda, né? Fez uma ajuda Porque o cara só ia trocar assim Rapaziada Comenta nesse vídeo aí Se vocês acham que foi ele Eu já falo de fazer isso Eu já falo de fazer a capacidade De ir lá e arrancar o adesivo Estourar o pneu Tem, tem capacidade sim Tem, tem capacidade Na verdade Na verdade Ainda tem capacidade De fazer mais Mas fica tranquilo, parceiro O que é teu Tá guardado Mas não foi não, velho O que é teu Tá guardado Eu juro O que é teu Tá guardado Não foi eu, juro Hein, rapaziada Henrique, do lado aqui, velho Do lado, velho Hein, rapaziada Ajoelhou, mano Esse ajoelhado A gente tá na sandália Não fale mais, velho Eu não vou ser na sandália Eu juro que não foi eu Não foi eu Certo? Rapaziada Comentem aí, rapaziada Você acha que foi Lucas e Henrique? Não, mano Se vocês acham que foi ele Comenta nesse vídeo aí, mano A gente vai descobrir quem foi Ó, vou falar Quem foi o Multifer Vou ter soltado o cabo da câmera O bagulho vai ficar estreito Vou tô falando Eu vou falar agora com o seu Japinha Eu vou atrás dele, boy Japinha Japinha, né? Vou atrás dele Ele sempre falou que não gostava pra mim Ele nunca gostava daquela vida Eu tô desconfiado de dois caras, mano Só que eu não posso falar aqui ainda Tá ligado? Não posso falar Mas Me aguarde, rapaziada Esses dois aqui, ó Comenta aí Se foi eles, comenta Se não foi eles, não comenta nada, não Tá ligado? Foi eu não, foi eu não Sai, mano Vou atrás Agora eu vou atrás do outro bonde Aguarda aí Vamos buscar os outros agora Bora, seu Japinha Diga logo Cheguei aqui na casa dele aqui Agora de safado, rapaziada Que arapuca foi isso aí, mano? Que arapuca nada Isso tá cheirando a você, seu safado Você, viu? Olha, rapaz Cheguei lá, Roneteira Toda preta Toda arrombada Mas eu não vou Eu não vou ser Sabe por que eu tô achando? Sabe por que eu tô achando que é você? Por que, irmão? Por que? Você é um dos únicos caras que sabe Que eu ia trocar o pneu dela, meu filho Que eu tinha dito a você Mano, eu tô com um pneu novo lá E a pessoa que fez isso Arraigou logo o pneu Isso no meu caso não Eu ia fazer esse carro anuita, não Mas já tá doido A gente brinca Mas brincadeira tem limite, né? E aí, parceiro Você tá ligado, né? Você vai Vou chamar você para as ideias Tá ligado, né? Eu vou chamar para as ideias Eu tô com essas ideias aí Eu tenho nada a ver com isso não, rapaziada Eu não tenho nada a ver com isso E aí, mascote Tu acha que Japinha tem essa capacidade? Mano E aí, irmão? Tem ou não tem, parceiro? Tem, tem Eu vi Eu vi o vídeo lá Eu vi o vídeo hoje, né? Aí eu pô, mano Que trairagem do caramba Os caras marketou valendo A moto do major Foi? E por que tu não ligou para mim? Para falar nada? Porque quando eu cheguei lá A moto já tava como? Não, hoje Quando tu viu o vídeo Porque Sei lá, major Ah, sei lá, né? Mano Tu tá muito desconfiadinho já, rapaz Olha, eu vou dizer só uma coisa, viu? Se foi você Se prepare Eu tenho um motivo Eu tenho um motivo para você fazer isso comigo Eu dei um motivo a você alguma vez? Pô, mano Que eu sabe mais não, né? Mas você já me trolou algumas vezes Mas isso não é o caso, né? Isso Tá ligado? Mas jamais eu falei uma coisa dessa com você Rapaziada, eu tô achando esse safado muito desconfiado Foi não, mano Eu queria ver de vocês aí O que vocês estão achando aí? Eu tô assim, eu tô acirmado com a vida Troquei o pneu Botei aquele pneuzinho novo Lá que eu disse a tua Agora o bagulho ficou inteiro A roleteira tá como? Zera Não, eu gostei Só que, tipo Não era assim que as coisas funcionam Tá ligado? Ela roxa tava como? Tava chave Tá engraçado tu aí, mano Jogando um cara aí sem ser eu Sem ser eu, né, mano? Rapaziada Se vocês acham que foi Japinha Comenta aí nesse vídeo aí Olha minha cara, rapaz Eu tô bem sério aqui Vá Convença a galera aqui Que não foi você Rapaziada, mano Diz aí que não foi eu Porque eu não iria fazer Uma coisa dessa com ele, né? Nós tá sempre aí Pegado aí daqueles piques E o cara fazia isso com a Ronitair Um xodozinho a Ronitair Jamais, jamais A bronca agora é saber Quem foi que fez Essa trollagem comigo, tá ligado? Tu tem alguma sessão? Tu acha que foi ou quem? Pô, mano, os caras chegam lá As caras tá na brincadeira do caramba lá, né? O que a gente pode fazer É puxar as câmeras lá pra ver, né, Major? Eu fui lá hoje, meu filho As câmeras estavam desligadas Oxi! Aquela merda E se não, ela tinha descoberto quem foi Fudeu! Fudeu! Fudeu, né? Acaba safado, rapaz Aí que tem como julgar ver o que foi eu Aí que tudo tem como julgar mesmo Esquece, Major Tu não vai com isso não Guterbeio não Vai falar Guterbeio Rapaziada, se vocês acham que foi Japinha Comenta nesse vídeo aí Deixa aquele like, se inscreve Mas, ó, por um lado Até que ficou chave A roneteira ficou chaveada Pretão, né, boy E o pneu? Ainda dava pra rodar um bocado aquele pneu, meu irmão? Mais 3.000 km, pô Só isso Mas que eles piquem Aí, rapaziada O pneuzinho zera E é isso Oi Furaram o pneu ainda? Foi espirrar, foi? Rasgaram, parceiro Não furaram, não Não foi o prazo já, não Que tava na validade, não É, o prazo, né? E aguarde, parceiro Aí, foi o livramento Prazer O livramento pra trocar o pneu Isso tá com o cheirinho de você, viu? Se eu pegar com você Me arvado, viu? É, porque eu levo nada a sério, mano Só faço eu rir Brincar mesmo E a vida é isso É, que demorou É, rapaziada Agora deu ruim Que lá vem o caminhão ali Pra passar aqui, ó Agora deu ruim E é isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo videozão Comenta aí Se você acha que foi Japinha, tá ligado? Quem dos caras que eu filmei hoje Você acha que foi, mano? Quero ver geral aí Ajudando, beleza? Marcha no trampo O trampo não para E até o próximo videozão Rapaziada Simbora que o trampo não para Olha lá o brabo lá, ó Desenrolado, viu? O pirra é louco aí Essa equipe é louca, viu, meu parceiro? Feliz ano novo aí, viu, meu parceiro? Feliz ano novo aí Feliz ano novo aí, viu? É o louco Um salvinho para toda a rapaziada aí Que trabalha na coleta aí, mano? Do... 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 Esqueci até o nome, mano Subitivo, não Da coleta Seletiva aí Das quebradas, tá ligado? É isso aí, ó Galera trabalha da forma digna Para trazer o pão Para dentro de casa, tá ligado? É marcha no trampo E até o próximo videozão Vamos descobrir quem foi Que trollou a roneteira Beleza? Já que tu não tá gostando, boy Vamos pegar ela aqui Vamos jogar aqui no lixo, boy Já era Que lasca Eu tô tão bonzinho contigo Vai É nóis, rapaziada Fui